É o Felipe, é mais ou menos assim A mais talentosa, a mais tanta de se ver Jogar por a cara, tá na pista Já tá a minha, a minha fortuna A minha talentosa Ela é bonita de se ver Quando ela passa na rua Já sei que é a máscara A mais talentosa Putra a causa E se eu Ontexo Nuc Parks Não sei Te ela Ainda Desta Ela Nãobi E Minha Vista Jogar por a cara A chamação Minha fascina Minha vida Minha conquista Que eu conquistei ela Na minha vida Na minha Talentosa né boy Já foi